E a Prefeitura de São José do Rio Preto firmou hoje uma parceria com o SEBRAE. O objetivo é incentivar o espírito empreendedor de crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. A parceria vai beneficiar mais de 6 mil alunos que durante o período escolar terão aulas de empreendedorismo. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, falou sobre o assunto. O SEBRAE é uma instituição que tem estado ao lado do empreendedor já consolidado, que quer expandir. E a Prefeitura tem essa preocupação cultural, porque à medida que as nossas crianças têm já na escola os primeiros ensinamentos sobre como empreender e a cidade tem esta característica, isto facilita, isto ajuda. E nós vamos implantar isso em 14 escolas de São José do Rio Preto, mais de 6 mil alunos que estarão tendo, logo nos primeiros anos de vida escolar, as primeiras noções de como empreender. Isso para que elas possam, se tiverem a vocação, fica muito mais fácil. Já sabem o que fazer depois de passarem desta fase escolar. E aí E aí